Eu já falei Eu já torei Duas cordas Dois cabrejos Fui no salve de arrego Procurando um professor E eu perguntei Professor, como é que eu faço Pra sair desse embaraço Me livrar da confusão Eu já passei Eu já passei Pela sua terra Eu já vivi No meio de guerra Eu fui no inferno E voltei Falei com o santo Com o profeta E o presidente Que nunca dá mais valente Qual é a lombra geral Ninguém sabe Vida lombra geral Ninguém sabe Vida lombra geral E eu já falei Que quando todo mundo nasce Os tremagos me falasse E eu também da nicidão Virava a noite de manhã Virava o dia Pro gestos de Maria Que é a minha salvação E eu já paguei Um arma de pecado E hoje eu to desconfiado Mas tentando entender E não entendo Onde vão parar Os carros Onde nasce O riacho E o barulho Do trovão Sou trovador Cantador De embolada Bicho Que coisa retada Essa globalização É maremoto Internet Telefone Martinica Calvorone Groovebox Digital Enquanto eu falo O mundo inteiro Se esquece Vão dormir Se fazer prece Dando brecha Perguntar Em aperto Da primeira De onde veio O que eu devo fazer No meio Onde tudo isso vai dar Ninguém sabe Da compra Geral Ninguém sabe Da compra Geral Só Deus que sempre soube saber Só Deus que sempre soube saber Só Deus que sempre soube saber Existe anjo Espírito E poesia Eterno Tropofagia Nesse eterno carnaval Olhe pro alto Que só isso justifica Não existe etnia Todo mundo é igual Ninguém sabe Da compra Geral Ninguém sabe Da compra Geral Tchau Tchau Tchau